Salve Androiders, Pedro Amido na área, tamo junto! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Eu Sou Androide Dessa vez, cara, eu vou mostrar esse carinha aí, ó, o Jeff da tribo MSI Quem mandou o vídeo pra mim foi o Jean, lá do grupo do Facebook Vou deixar o link aqui na descrição pra você participar desse grupo do Facebook É um dos maiores grupos do Facebook do Arc Mobile, beleza? O pessoal troca bastante ideia lá E ele vai fazer a caverna Hard do Gelo, cara, pelado, sem nada, cara, só correndo Mano, isso é muito louco A gente já fez um vídeo desse aqui, quem me mandou foi o Juliano, a gente já fez Mas esse aqui é um vídeo um pouco diferente, tem outra pegada É mais ou menos da mesma forma, mas tem uma outra pegada diferente E ele também usa vários macetezinhos, tá? Então bora assistir esse vídeo pra ver como é que ele fez essa parada aí Aqui de começo nós já temos os status dele, ó Então dá pra ver que ele upou bastante speed, ó 193 de speed é muito rápido, cara Eu upo speed até mais ou menos 150, tá? Porque eu foco em melee No caso aqui o Jeff não upou melee, o melee dele tá bem baixo Então ele upou speed, vida e estamina, né? Bora ver então o que vai acontecer aqui, como é que vai ser essa jornada dele Você viu que ele tá peladão, ele já mostrou que ele tá peladaço aí E vai começar a corrida Outra coisa interessante que a gente tem que notar é que ali em cima, ó Ele comprou o Tick Skin Então o Tick Skin impede que você sinta frio, tá? Isso aí ajuda você, porque você não vai perder vida dentro da caverna raio do gelo pelado, né? Obviamente Essa parte aqui é interessante O caminho padrão é pra esquerda, cara Se você desce um caminhozinho ali Ele pega pra direita Olha só, ele vai pegando pra direita E eu não tinha entendido o porquê que ele tinha feito isso E olha o que tem logo ali na frente já, ó Tem um artefato, tá vendo ali, ó? Aquele ali é o drop de artefato que tem nas cavernas Agora, antes não, antes não tinha Começou a ter depois de uns updates Já tem um lobo ali Ele não quer esses artefatos, esses drops Pode vir alguns itens bons, tá? Mas é bem raro Vale a pena você tentar pegar E aí, o que ele faz? Ele já cai aqui embaixo, ó Outro drop ali Que ele teria descido pelo caminho Ele já cai na água Não toma muito dano E vai entrar bem na direitinha aqui, ó Bem no cantinho Esse aqui eu achei legal, cara Achei legal esse caminhinho que ele fez aí Eu, geralmente, eu vou só pulando até passar Ele já pegou um caminho certinho Olha o tanto de lobo, cara Essa parte é uma das mais perigosas dele passar Porque ele pode ficar preso Inclusive, cara Tomar um hit desses lobos aí Já é kill, cara Olha que coisa legal O caminho, geralmente, que você faz a pé É reto Porque é só reto Você só desce e pega pra esquerda Aqui ele vai subir pra esquerda já E olha que louco, cara Essa parte eu achei Olha só Ele deu um pulo Pulou pra cá e vai pular pra lá Então, olha o caminho que ele fez Ele pulou Dali de cima, né? Daqui, ó Pulou pra cá E daqui pulou pra cá Justamente pros lobos, né? Não virem atrás dele Ele fazer um caminho alternativo aí E não encher a rota de baixo de bicho também Porque se a rota de baixo ficar muito cheia de bicho Na hora de voltar vai ser complicado Agora ele vai ter que cair Não tem como ele subir mais E olha só Já pulou por cima dos cristais ali E olha só Dá pra ver que ele morreu ali, ó Tá vendo? Ele tentou passar De certo Não sei porquê e tal Mas ele caiu dentro do rio Ficou preso E acabou morrendo ali Já tá chegando do artefato já E olha só Dá pra ver que ele morreu ali também Aqui tem um lago cheio de piranha Lotado de piranha Lotado de piranha De peixe Enfim De vários peixes E também cai lobo lá dentro É uma bagunça Já vai catar o artefato Olha que lindo Caraca Correndo, hein? E esse vídeo tem 4 minutos, galera O vídeo tem 4 minutos e 36 Aqui eu vou dando pause Então fica um pouquinho maior Atraiu um morceguinho ali Lembrando que isso aqui é no online, tá? No offline É muito mais difícil de ser feito Eu já fiz essa caverna de Ecos Mas no offline é mais difícil Porque não tem delay, tá? No online tem muito delay Então demora um pouquinho Para os bichos virem para cima Pulou Pulou ali também Pulou os cristais E tá ficando difícil Tem muito bicho, hein? Tem muito bicho Tá ficando difícil Olha o tanto de lobo que tem aqui já Outra coisa legal Aqui ele tem que catar para a direita Para subir E olha o caminho que ele faz Olha que legal Ele corta, ele pula por cima dos cristais Cara, isso é muito legal Eu não sabia dessa rota aí Desse caminho Legal isso aí, curti E aqui, ó É aquela parte que eu te falei Bem complicado Ele vai tomar hit Tomou hit Tomou 2 hits Esse cara quase morreu Ele tomou 2 hits Quase morreu Se ele quebra o osso ali Já era Se ele quebra o osso Ele morre Então por um pouquinho Ele não quebrou o osso Já pulou para a parte de baixo Já vai conseguir sair já Você viu, o lobo O lobo nem consegue perceber ele Até percebe e tal Mas o delay é um pouquinho grande Então ele consegue passar Vai pular Vai cair na água Caiu Tomou um pouquinho de dano Mas está tranquilo Ele consegue chegar até a superfície ainda Ele fez a caverna inteira Em 4 minutos, cara É um tempo muito bom Talvez a gente possa até começar A cronometrar aí E ver quem é que bate esse recorde aí, né Ele fez em 4 minutos e 36 Vamos contar até a saída, né Vamos contar até aqui, ó Ele fez em 4 minutos e 6 a caverna, cara Que loucura, mano Fazer em 4 minutos e 6 a caverna hard Do gelo Fica o desafio para você Fazer isso aqui E quem sabe mandar o vídeo aqui Para mim também Eu convido você a Mandar vídeos aqui para o canal Da sua play Da sua dica Daquilo que você tem feito aí Se você tem alguma dica Alguma sugestão Se você sabe Algum bug novo Ou tem alguma dica legal Para passar aqui Para a galera que curte o Ark Mobile Tamo junto Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Créditos aí ao Jeff e ao Jean Links aqui do grupo do Facebook Na descrição O pessoal é bem legal Eles jogam nos servidores oficiais Então se você gosta de jogar nos oficiais Troca uma ideia com eles lá Eu jogo nos não oficiais do Eu Sou Android Você é muito bem-vindo A vir jogar em todos os meus servidores Temos servidor PVP Hard PVX Clock Brutal E PVE Médio Para os iniciantes aí Aprenderem a jogar o game Trocar uma ideia lá Jogar junto com seus amigos Tranquilo Sem raid Sem ninguém atacando E aí depois que você pegar a experiência Você parte para o PVP Tamo junto Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Fiquem todos com Deus Fui Link para comprar essa caneca Squeeze Camiseta do Ark Tudo na descrição Shell E aí Eu e despediu